É porque ela não sabe, eu fui tão abençoado quando eles estavam no culto das 5 horas ali atrás Quando ela cantou uma canção que abençoa muito a minha vida e me toca muito Teu amor não falha, que é uma música que fala uma verdade muito profunda sobre o nosso relacionamento com Deus E o fato de que Ele nunca falha As coisas podem estar completamente desorganizadas na sua vida, mas o amor de Deus nunca vai falhar sobre você Você crê nisso? Então eu queria que a gente cantasse junto essa canção, amém? Teu amor não falha, não falha nunca, jamais Eu quero que a gente cantasse junto essa canção, amém? Eu quero que a gente cantasse junto essa canção, amém? Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Mas teu amor não falha Se tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela mão Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amar Teu amor não falha Teu peito é forte e profundo Tua presença vem me alvará Mas teu amor não falha Teu peito é forte e profundo Teu peito é forte e profundo Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Não falha Não falha Não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o choro dura uma noite A alegria vem pela mão Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amar Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Se o choro dura uma noite A alegria vem pela mão Se o choro dura uma noite E o choro dura uma noite Se 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 o choro dura uma noite Para ter o семь Faz-se que tudo opere para o Teu Pois Tu és o mesmo de sempre Teu amor não volta Se o choro é uma noite, a alegria vem pelo amor Se a luna já enturecer, eu não tenho o que temer Que eu sei que me ama, que o amor não valha Teu amor não volta, que o amor não valha Teu amor não volta, que o amor não falha E nunca falhará, aleluia